Suas escolhas definem você. E falando um pouco sobre esse tópico de gratidão, você na vida tomou várias escolhas e essas escolhas podem ter sido boas, algumas talvez não tão boas e algumas ruins. Só que a primeira coisa que você precisa entender é que é um sinal de maturidade você entender que você é responsável por 100% das coisas que acontecem na sua vida. Marco, mas e aquele acidente que eu bati o carro ou o cara bateu em mim? Você é 100% responsável por tudo o que acontece na sua vida. Ah, mas e aquela pessoa que você é responsável por tudo o que acontece na sua vida? Agora vamos lá. Eu não estou falando que tudo o que aconteceu de fato foi culpa sua, entre aspas. Então assim, talvez você estava com o carro parado, alguém veio bater no teu carro. Você fala assim, Marco, como é que você fala que é culpa minha? Bom, você estava lá naquele momento, naquele carro, parado ali. Só que você levar isso pra você te dá vários benefícios. Por quê? A pessoa que talvez não toma total responsabilidade pelo que acontece na vida dela, ela em geral, começa a criar um vitimismo exagerado. ó Deus, ó vida, olha o que aconteceu, que horrível, que ruim, olha o que rolou. E, em contrapartida, a pessoa que toma total responsabilidade pelo que acontece na vida dela, seja bom ou ruim, seja a culpa dela diretamente ou não, essa pessoa consegue ultrapassar esse pequeno problema de forma muito mais rápida e ter o controle muito maior da própria vida. Porque ela não fica remoendo aquilo. Inclusive, quando eu digo assumo o controle, não quer dizer que você vai ficar remoendo aquilo por anos e anos. Ao contrário. É o contrário. Você vai entender aquilo, entender que alguma coisa que você fez gerou aquilo e bora pra frente. Agora, as suas escolhas definem você. você tomou algumas decisões, algumas que foram boas, algumas que foram ruins. As que foram ruins, beleza, aceita isso, bora pra frente. Agora, o que você tem de aprendizado, o que você tem no teu HD mental, vamos dizer assim, o que você aprendeu até hoje, o que você leu, os seminários que você foi, vão te ajudar a tomar melhores decisões. Então, talvez, se você não tem uma boa base de julgamento em termos de decisões, quer dizer, literalmente, se você não sabe que se você não colocar uma blusa na neve, talvez você vai ficar doente, você vai ficar doente. É um fato. A ignorância vai te machucar. A pior coisa do mundo é aquela pessoa, eu não sei, eu não sabia, e ela não toma ação. De novo, a ignorância vai te machucar. O que você não sabe, pode te prejudicar. E é por isso que eu falo tanto do desenvolvimento pessoal e de você realmente dedicar a aprender e se desenvolver todos os dias. Por quê? Se as suas escolhas definem você, o aprendizado que você tem também. E as suas escolhas vêm baseadas nas informações que você tem derivadas do aprendizado. parece complexo, mas simplificando para você é o seguinte, se você tomou ótimas decisões, beleza. Se você tomou decisões péssimas, ok, toma o controle da sua vida, resolve o que você tem que resolver, perdoa quem tem que perdoar e segue em frente e acabou. Agora, se você tem tomado várias decisões ruins, é porque provavelmente a tua base de dados do teu HD precisa ser atualizado. E isso é com o aprendizado. então, as suas escolhas definem você. Analisando para a sua vida agora, como é que está as suas escolhas? Pensa sobre isso. Escreve num caderno, faz esse exercício daqui a pouquinho, pausa o vídeo aqui, assim que acabar, e aí escreve duas colunas. Uma coluna, você vai colocar as decisões que você acha que acertou. Pô, aquela decisão que eu também foi muito bacana. Na outra coluna, você vai colocar as decisões que você acha que não foram tão legais. E aí você vai ponderar. É simples. Se você tomou mais boas decisões do que decisões ruins, provavelmente está no caminho certo. Se for o contrário, você vai ter que aumentar a tua base de estudo. Vai ter que ler mais, participar de mais seminários, se desenvolver mais. E aí daqui a pouquinho essa coluna vai mudar. Então, faz isso. Faz esse exercício agora. Se você quiser comentar aqui embaixo, dependendo de onde você vê esse vídeo, vou ficar muito feliz de saber um pouco mais da tua história e saber o que você acertou, o que você errou e onde você errou e o que você aprendeu com isso. E talvez você pode até compartilhar com as outras pessoas esse vídeo. Eu tenho certeza que as pessoas têm experiências muito parecidas. Com certeza que você aprendeu em algo vai ajudar outras pessoas. Então compartilha aqui, se conecta comigo no YouTube, youtube.com.br Marco Lafico e no Facebook, facebook.com.br Marco Lafico. Eu te falo em breve.